E roda viva! Onde estiver, leve cultura com você! E aqui, supermercados, Locatelli! Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. A melhor conexão é Conex Internet. Tem ultra velocidade, é Conex Internet. Muito mais velocidade, muito mais qualidade. Estabilidade na conexão, o melhor atendimento da região. Conex Internet, internet fibra ótica. Cliente Conex Internet tem sempre mais vantagens. Assine agora mesmo pelo 439-9834-6490. Em Rolândia, Cambé e Londrina, Conex Internet, o mundo ao seu alcance. Durante todo o ano, Paranabanco esteve ao seu lado, oferecendo as melhores taxas no empréstimo consignado. Mas agora, queremos desejar a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Paranabanco. Do Tchê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. 30-5-1-4-4-5-5. WhatsApp 9-9-9-70-75-77. Ou pelo iFood. Olá, eu sou o Dr. João. Falo aqui da Sorrifácio de Rolândia. E hoje eu queria fazer uma pergunta pra você. Faz quanto tempo que você não senta numa cadeira como essa? Vai me dizer que tem medo ainda de ir ao dentista? Ainda mais com toda essa tecnologia que a Sorrifácio tem pra você. Pra proporcionar pra você um tratamento super confortável e personalizado. Aqui na Sorrifácio, nós realizamos todos os tipos de procedimento odontológico. E eu tô te convidando a entrar em contato com a gente pra agendar sua avaliação. Sorrifácio, porque sorrir é uma conquista. No quintal, o universo fantástico das brincadeiras está repleto de personagens extraordinários. Quem não adora acompanhar as confusões criadas por Bruxoteia e Corcovico? Ou então por Lusovico e Tia Albertina? Outra dupla que tem milhares de fãs é a Vovoteia e o Vovovico. Ah, e quem quiser dar um tapa no visual, é só dar aquela passada no Salão Linda é Pouco. E procurar por Filobela e Dorolinda. Pra colocar a fofoca em dia, quer dizer, a conversa em dia, é só procurar as corocas Dorofina e Filomélia. E pra quem gosta de uma boa prosa e um bom caos, entram em cena a dupla Chorovico e Chutobaldo. Pental da Cultura, a sua melhor companhia há 10 anos. Seja bem-vindo ao Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final, respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. O fim de ano está chegando e a Bom Armóveis tem tudo pra sua casa. São móveis para sala, quarto e cozinhas com preço baixo e qualidade. Confira! Painé para TV, R$ 199,00. Guarda-roupa, seis portas, R$ 789,00. Sapateira notável, R$ 299,00. Colchão de casal, a partir de R$ 599,00. O plano deste fim de ano na Bom Armóveis, você concorre a R$ 25 mil em prêmios. Venha celebrar o Natal com a gente! Bom Armóveis, rua Ságuaragi, 32, Vila Oliveira. As novidades de uma das maiores competições europeias. Entrevistas com técnicos. Tudo sobre os jogadores. A paixão dos torcedores. E também conhecendo detalhes dos bastidores. Com histórias dos clubes, seus ídolos e conquistas. Tudo isso e muito mais na UF Europa League Revista. Quarta, 11 da noite. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. O melhor da moda, eu sei onde vem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Comprecei muitas opções. Solimar confecções. Camadeza e banho e enxovais. Uniformes escolares e muito mais. Solimar confecções. A loja milha da cidade. Fone 3015-3505. Boa noite, está no ar o Diário 27, desta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. E você vai ver como o destaque do nosso programa de hoje. Terrenos com mato alto no Jardim Nobre 5 continuam preocupando os moradores. Principalmente depois da incidência de serem encontrados vários exporpiões amarelos. Moradora solicita limpeza em bueiros no Jardim Primavera. Você sabia quanto custa cada preso aqui no estado do Paraná? Nós fomos em busca de respostas para a nossa comunidade. E você vai ver ainda, bosque no Jardim Roland precisa de limpeza e manutenção por parte da prefeitura. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora vamos acompanhando as informações da nossa cidade e região. Um filhote de cachorro foi salvo na manhã desta quarta-feira pelo corpo de bombeiros de Cambé. O animal prendeu a cabeça em um tubo metálico. O tutor do animal, o dono do animal, foi até o quartel para pedir ajuda. Quando conseguiram desprender o bichinho, ele estava sem respirar. Um dos bombeiros conseguiu reanimá-lo. O responsável pelo salvamento heróico foi o subtenente Menezes, que faz parte da corporação há quase 30 anos. Ele fez manobras de compressão toráxica e ventilação boca a boca com o filhote. Em alguns segundos, o animal voltou a respirar e recobrou a consciência. O dono do animalzinho não sabe como o filhote enroscou a cabeça nesta tubulação sozinho. O jovem não conseguiu libertar o animal e pediu socorro no corpo de bombeiros. A família até tentou desligar o bichinho, deslizar o bichinho jogando óleo para facilitar. Após o salvamento, o subtenente Menezes falou sobre o momento em que percebeu que o cãozinho não respirava. E foi um momento bastante emocionante para todos que presenciaram. O vídeo do salvamento do cãozinho percorreu a internet e viralizou nas redes sociais. Você sabe quanto custa cada preso aqui no estado do Paraná? Saiba agora. Um documento apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional apontou que o custo de um preso é em média de R$ 1.800,00 por mês. No Paraná, o valor chega a R$ 2.653,00. O valor mais alto está no Tocantins, cerca de R$ 4.200,00 e o mais baixo em Pernambuco, R$ 955,00 por mês. Para chegar ao valor, são contabilizados os custos individuais e também o custo do governo do estado com sistema prisional. Segundo dados levantados pelo Monitor da Violência, o número de presos no Brasil, isso em regime fechado e semiaberto, passa de 750 mil pessoas. Somando todos esses números, o país tem um gasto bilionário com a população carcerária. Mas será que os paranaenses têm ideia de quanto custa tudo isso? Não faço ideia. Custa mais ou menos R$ 2.000,00. O que você acha desse valor? Um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Não tem condições um preso gastar R$ 2.000,00 enquanto um trabalhador ganha R$ 1.200,00. Você acha que não bate essa coisa? Não, de jeito nenhum. Não tem nem cabimento de coisa dessa. Você acha que deveria custar em torno de quanto para manter um preso aí na cadeia? Para mim, nada. Não tinha que custar, era nada. Quanto? R$ 4.359,00. Ele custa mais de R$ 2.000,00. O que você acha desse valor? R$ 2.000,00? Aham, mais de R$ 2.000,00. R$ 2.600,00. Estou falando em R$ 4.000,00? Custa R$ 4.000,00 no estado do Tocantins. Aqui custa R$ 2.000,00. O que você acha desse valor? R$ 2.000,00? Aí depende, né? Se for valor só de alimentação e coisa, é muito. Agora, se for valor incluído... Não, os trabalhos. É todo custo, né? Tudo custo. Então não é muito, não. Não. Incluindo tudo não é muito. Agora, se for só alimentação, essas coisas, é muito. Ah, não tenho ideia. Não tenho ideia. Custa mais de R$ 2.000,00. O que você acha disso? É muita coisa, né? Tem para trabalhar, né? É muita coisa. É muita coisa. Olha, não tenho ideia. Mas ele deve custar muito dinheiro para nós, né? Custa mais de R$ 2.000,00. O que você acha desse valor? Eu acho um absurdo. Nossa saúde é uma porcaria. Nós pagando R$ 2.000,00 para o cara ficar preso. Assim, a gente vai roubar também para ficar lá, né? Assim, a gente sustenta a família, compra carro novo, né? Paga pensão, vive bem, né? Quando não se investe em educação, acaba tendo que fazer os investimentos em aumento de presídios. Até quando vamos viver um período onde os gestores públicos, gestores federais, estaduais, municipais, não pensam na educação em primeiro lugar. Se tivéssemos escolas em período integral, com certeza não teríamos tantos criminosos no Estado e não custaria tanto dinheiro aos cofres públicos. Enquanto não se pensar em investir na educação, teremos que investir nos presídios e gastando fortunas com presos. A Secretaria de Saúde aqui da cidade de Rolândia vacinou 376 pessoas contra a Covid-19 na data de ontem. Foram 277 idosos com dose de reforço, 17 profissionais da área de saúde, 65 em segunda dose da população em geral e 17 gestantes de primeira e segunda dose. Vamos conferir a programação da continuidade da vacina contra a Covid-19 aqui para a cidade de Rolândia que está sendo realizada no Centro de Pastoral João de Deus. Nesta quinta-feira, a vacinação acontece até as 4 horas da tarde e serão aplicadas as segundas doses da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais. Na sexta-feira, dia 10, serão contempladas a dose de reforço para pessoas de 55 anos ou mais e também trabalhadores da saúde. Vamos ver como fica o nosso mercado financeiro. Nós viajamos pela Europa e pela América do Sul para conhecer artistas e projetos que transformam a realidade e rompendo paradigmas. Eu sou uma pessoa que trabalha com os pés na terra, muito, aqui e agora. Sabe, quando você trabalha com o corpo, com a energia, não tem como negar que existe algo mais, algo para além do nosso entendimento de realidade. Nossa motivação é levar a dança para as ruas e entender que nosso corpo é nosso primeiro território de luta. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Durante todo o ano, Paraná Banco esteve ao seu lado, oferecendo as melhores taxas no empréstimo consignado. Mas agora, queremos desejar a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Paraná Banco. Diante a crise hídrica, o desafio é usar esse líquido de forma inteligente e racional. Uma boa dica é evitar mangueiras na hora de molhar as plantas no jardim. Prefira os regadores, porque fica mais fácil controlar o fluxo de água e reduz os desperdícios. Também é importante evitar horários de sol forte, o que acelera a evaporação da água. Prefira concentrar as regas entre as seis e oito da manhã ou depois das cinco da tarde até o cair da noite. Isso tem que parar. Economize para não faltar. E você que quer deixar o seu Natal muito mais gostoso junto com a sua família, você pode comprar um estofado lindíssimo e enfeitar a sua casa. Que tal? Lá na IEDecor Estofados é o maior estoque à pronta entrega. Você vai lá, gostou, experimentou, levou para a sua casa. É simples, rápido e fácil assim. Lá na IEDecor você vai ter lindas peças de qualidade taquei estofados. Tem também as cortinas, as poltronas, os pulves e os colchões pro relax com qualidade ISO 9001. Tudo com preço de fábrica e o maior estoque à pronta entrega. E você ainda pode pagar em 12 pagamentos. A IEDecor Estofados está na rua Santos Dumont 1192. Telefone WhatsApp 3333-3161. Nós fomos atender a um chamado de um telespectador lá no Jardim Primavera. A Leonilda queria falar sobre a limpeza em bueiros e a rede pluvial. A Avenida Francisco Serpelloni é uma das vias de principal acesso entre São Fernando, Aviação, Jardim Primavera e Itália. Comércios, bares, padarias e igrejas estão localizados na região. Mas as condições da malha asfáltica não estão boas. Essa moradora do Jardim Primavera passa pelo trecho ao ir à igreja. Devido à quantidade de buracos, ela acabou caindo da sua moto em um dia chuvoso. Eu fui à noite, estava chovendo, então a chuva, devido à chuva, tampou o buraco lá, não dava para enxergar. E eu bati, caí dentro do buraco. E no que eu caí dentro do buraco, eu perdi, escapou uma mão do volante ali. E eu quase que fui para o chão e ainda quase que quebre a minha moto ali, a minha joga ali. Ela conta que o seu marido também trafegava pela Avenida Francisco Serpelloni quando acabou passando pelo buraco. E por pouco, o carro não ficou danificado. O carro bateu com muita força, foi um impacto bem forte, porque ele não sabia que tinha buraco naquele lugar. A moradora pede que a prefeitura faça manutenção da via. Segundo ela, um recape asfáltico melhoraria o acesso e também facilitaria o percurso para os motoristas da região. Aí, né, a gente está querendo aí essa atençãozinha aí do senhor aí, dá para nós esse voto de confiança aí, né, arruma para nós lá aquele pedaço lá. A gente espera que a secretaria competente possa resolver o problema da comunidade. Eu quero falar da Oralcim Implantes e o recado de hoje é, cuide da saúde e do sorriso de quem você ama. É o melhor conselho da Oralcim, que é realizar definitivamente o tratamento com implantes dentários. Isso é uma questão de saúde, porque minha gente, a saúde começa pela boca. Então, para quem está incomodado, usando dentadura, ponte móvel, pode anotar o telefone aí, 3176-3000. Esse é o telefone que vai transformar a sua mastigação, transformar a sua vida. Pode confiar. Lembre-se, cuide da saúde e do sorriso de quem você ama. Eu vou repetir para você, 3176-3000. É Oralcim, o sorriso do Brasil. E vamos conferir agora as oportunidades de cursos e também concursos. O IBAMA tem oportunidade para níveis médio, técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 8.547,00. Inscrições até o dia 20 de dezembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Fênix tem oportunidade para profissionais da área de educação. O salário pode chegar a R$ 1.587,00. Inscrições até hoje, dia 8 de dezembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Fernandes Pinheiro tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 16.289,00. Inscrições até o dia 29 de dezembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. Daqui a pouco você confere. Bosque no Jardim Rolande precisa de limpeza e manutenção. Churrasco do Bonsimaro. WhatsApp 99970 7577 ou pelo iFood. As novidades de uma das maiores competições europeias. Entrevistas com técnicos. Tudo sobre os jogadores. A paixão dos torcedores. E também conhecendo detalhes dos bastidores. Com histórias dos clubes, seus ídolos e conquistas. Tudo isso e muito mais na UEFA Europa League Revista. Domingo 11 da manhã. Eu quero conversar com você que está insatisfeito com o seu sorriso. Não sente segurança para conversar. Não come o que gostaria. Porque a prótese não te deixa 100% seguro. Nos próximos dias 18, 19 e 20. E olha que legal. Dia 20 de novembro até as 6 da tarde. Sabadão com horário estendido de atendimento. A Sorri Fácil estará realizando a última chamada do ano. Para você que sonha em perdentes fixos. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Se você tiver alguma lâmpada de iluminação pública. Queimada, quebrada. Ou aquela que fica acesa durante o dia e a noite. Em frente a sua casa. Em algum lugar que você costuma passar. Você pode ligar para o 3906-1112. Você precisa saber o nome da rua. O número da casa mais próxima. Onde está o poste com o problema. E o nome do bairro. Não se esqueça. 3906-1112. A equipe que faz esse trabalho. Conta com a colaboração e participação de todos. O atendimento é feito das 7 às 16 horas. De segunda a sexta-feira. O bosque do Jardim Roland. Bem próximo aqui da área central. Precisa de manutenção. Precisa de limpeza. Aquele local. Poderia ser um local de lazer para as famílias. Benedito é morador da rua Palmeira Marques. No Jardim Roland há 19 anos. Sua casa fica em frente a esse bosque. Apesar da área verde. Da tranquilidade do local. Morar próximo ao bosque. Está causando transtorno aos moradores. A maioria das árvores. Estão infestadas de cupins. Não adianta. Eu estive lá agora. Mês passado. No meio ambiente. De novo falei com eles. Tem um protocolo guardado. Eles falam que estão esperando. Como é que fala? Acertar um veneno. Para matar os cupins. Aqui do bosque. Realmente eles estão acabando com o bosque. Esses 19 anos que eu estou aqui. Muitas árvores já secaram. Caíram devido a influência dos cupins. Eles comem. E entram também na casa da gente. A gente tem que estar de olho no telhado direto. Infelizmente independente dos problemas dos cupins. Vocês já vêm pedindo a roçagem há muito tempo. E eles também não falam. Eu falei que esse pau lá da infraestrutura. No começo do ano. Agora eu lembro que nem você está falando. O que tem a ver. Está certo que tem que acabar com o cupim mesmo. Na vez não vai acabar com o bosque. Mas por que? Não. Por que tem a ver com a limpeza? Por que não pode fazer a limpeza? Em julho deste ano. O Benedito já havia feito um requerimento. Pedindo a limpeza e roçagem. Nossa equipe a pedido dele. Esteve no local. Outro monte lá. Aqui é pesteado de cupim. A gente tem que estar socorrendo os telhados. Eu já tenho um monte de vez no meu telhado. Para matar a cupim. Essa sujeira. A dengue. Como a gente falou. Já tivemos dengue. Já eu e minha esposa. E que eu entro aí ainda e faço limpeza. Porque os meninos da dengue nem dava para entrar. Porque está tudo sujo. E muitos deles vão entrar aí dentro para fazer a vistoria. É o Benedito que faz a limpeza e acaba roçando alguns trechos do bosque. Depois de tantos requerimentos solicitando a manutenção, por iniciativa própria, agora ele faz a limpeza. Já que os seus pedidos não foram atendidos pelo executivo. Eu mesmo que gato as vasilhas, essas coisas, mas sujo desse jeito não dá para fazer mais. Como eu falei da outra vez, eu tive dengue em abril, eu e a minha esposa. Mesmo assim, as respostas são as mesmas. E qual é o transtorno que morar próximo a esse bosque traz aqui para você, para a sua família? Além da dengue, que está aí abandonado, tem aranhas, cobra, que já entrou dentro de casa, escorpiões. Tem os tiúne, que eles falam, os lagartos, mas esse não tem problema. Os gambazinhos também que entram, não tem problema. Agora, aranha, esses bichos personentes, essas coisas, aí não dá. Benedito protocolou requerimentos na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Ele só quer agora ser atendido, assim como outros moradores. E olha, Benedito, você não é a primeira pessoa que faz essa reclamação. Nesse local, só esse ano, nós já fizemos umas três matérias de reclamação, de reivindicação, justamente para melhorias. Sem contar nas mensagens de texto, de áudio, de vídeo que temos recebido, deste local. Um local bonito, um local que pode ter uma trilha de caminhada no meio ao bosque, tão bonito. Ter bancos para a pessoa sentar, ler um bom livro. Nós precisamos da administração para que faça aí as limpezas necessárias. E atenda ao pedido de toda a comunidade. A gente espera que eles possam se sensibilizar com o pedido. O Vinícius, da Funerária Bom Pastor, do Plano Unipam, tem um recadinho especial de fim de ano para você. A gratidão é o sentimento mais belo e puro que podemos cultivar em nossos corações. E é com essa mesma gratidão que o Sr. Roger e toda a família Unipam Bom Pastor, vem agradecer a você e sua família de Rolândia, Cambé, Londrina e recentemente Guaraci, pela sua confiança em se tornar parte de nossa família. Muitas vezes, até mesmo transferindo o seu plano de mais de anos para o nosso plano assistencial. Desejamos a todos vocês e ao que estão para adquirir nosso plano, toda a saúde, felicidade e presença de Deus em sua vida. Que nesse Natal possamos perdoar o que acreditamos ser imperdoável. E que nessa virada de ano, ao invés de pedirmos um feliz ano novo, possamos pedir então uma alma nova. A todos os nossos clientes entregamos o melhor de nós. O nosso respeito, comprometimento e gratidão a você e ao seu maior tesouro, sua família. Feliz Natal, próspero ano novo. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que a sua família merece. Muito obrigado Vinícius, espetacular. É isso que a gente sempre espera do Unipam Bom Pastor, né? O respeito humano que nós tanto merecemos. Vamos conferir agora as oportunidades de emprego de toda a região. Em Rolândia, há oportunidades para montador de estofados, montador de pallets, motorista de caminhão basculante, operador de estação de tratamento de água e fluentes, operador de máquinas de serrar madeira, operador de máquinas fixas, operador de motosserra e pedreiro. Em Cambé, há oportunidades para atendente de loja, operador de empilhadeira, assistente financeiro, assistente de departamento pessoal, analista de garantia e vendedor interno e externo. Em Arapongas, há oportunidades para ajudante de carregamento, operador de caixa, atendente de saque e embalador auxiliar de produção. Em Londrina, há oportunidades para consultor comercial, agente de registro, cozinheiro, balconista, jardineiro e tosador de pet. Uma tentativa de assalto foi registrada na noite desta terça-feira, no centro da cidade de Campo Mourão. E segundo informações, o rapaz que chegou em frente a uma lanchonete localizada na Praça do Fórum, sacou por um revólver e tentou realizar um assalto, num cliente que estava dentro de um carro, aguardando por um lanche. Mas pelo azar do bandido, uma pessoa que passava pelo local, estava armada e percebeu a ação criminosa. Esta pessoa reagiu baleando o assaltante. Ele foi alvejado, ficando gravemente ferido. O revólver utilizado pelo assaltante ficou caído no chão ao lado dele. A vítima que reagiu ao assalto, neutralizando a ação criminosa, acabou saindo do local e provavelmente deve se apresentar à delegacia nas próximas horas. A polícia militar esteve no local e também uma unidade do SAMU para dar os primeiros atendimentos ao baleado, levando para o hospital para atendimento médico. A população já está cansada dos criminosos e acabam aproveitando das leis brandas que os protegem. Mas ontem, entre outras situações, foi registrado um ladrão que apanhou de chicote da comunidade. E agora este que foi baleado. E nós sabemos que tantos outros têm se dado mal, muito mal. Se não é no cemitério, está no chilindró. Ou se é nas ruas, acaba apanhando ou sendo linchado. O negócio é ter uma vida certa e honesta, não é? Vamos conferir agora o mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 89,00 a saca de 60 quilos em Paranavaí. A soja em grão, R$ 170,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. O café beneficiado a R$ 1.273,74 a saca de 60 quilos em Jacarezinho. O boi gordo, R$ 315,40 a rouba em Guarapuava. O frango a R$ 8,36 o quilo em Maringá. O suíno a R$ 7,40 o quilo em Maringá. Daqui a pouco você vai ver, moradora pede pó de árvore no Jardim Novo Horizonte. Se você quer ter o sorriso ainda mais bonito, aqui na Horacê de Rolândia, nós oferecemos tratamento como lente de contatos, faceta de porcelana e clareamento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas, com dentes mais alinhados e mais branquinhos, te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oral sim, o nosso carinho constrói sorrisos. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e a Localiza apresentam Metrópolis. Voz ativa. Repórter Eco. Cultura Livre. É isso. Jornal da Tarde. Provoca. Opinião. Jornal da Cultura. Matéria de capa. Persona. Estação Livre. Quintal da Cultura. Senhor Brasil. E Roda Viva. Onde estiver, leve cultura com você. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp, 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, foca a pele, dá no coração. Mais que preço, baixo, mais economia. Supermercados, foca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, foca a pele. Supermercados, foca a pele. Uma mulher foi flagrada espalhando fezes humanas, cocô, em frente a um estabelecimento comercial no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Cambé. A partir das imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver a suspeita andando pela rua segurando uma sacola por volta da uma hora da madrugada desta segunda-feira. A mulher ainda não foi identificada pela polícia, mas de acordo com as informações apuradas pela RIC TV Record de Londrina, não é a primeira vez que a mulher faz isso. Pela madrugada, ela chega de mansinho, como quem não quer nada, se aproxima da entrada dos estabelecimentos do bairro e despeja as fezes. Em seguida, vai embora, como se nada tivesse acontecido. E o que chama a atenção, no caso, é que todos os estabelecimentos que foram alvo da mulher, se tratam de bares. Ou seja, há uma dúvida se pode ter alguma relação com a atividade exercida aí pelos comércios. Para os comerciantes, a situação é muito prejudicial, pois muitos clientes acabam indo embora devido ao odor forte. Vai saber se essa senhora não tem um marido que não sai do bar. E essa foi uma das medidas que ela encontrou para ter o marido em casa, não é? Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta quinta-feira, mínima de 13, máxima de 29 graus e não chove. Na sexta-feira, mínima de 13, máxima de 30 graus, também não chove. No sábado, mínima de 15, máxima de 33 graus, o tempo fica limpo, com poucas nuvens e também não chove. As bases aeromédicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, em Maringá e em Londrina, completam cinco anos de serviços prestados à população. São mais de 5.800 horas de voo e quase 6.000 ocorrências atendidas em todo o norte e noroeste aqui do estado do Paraná. As aeronaves utilizadas que operam do nascer ao pôr do sol, em um raio de até 250 quilômetros, são tripuladas por um comandante, um médico, um enfermeiro, e a média semanal é de 5 a 7 ocorrências, de curta ou longa distância, somando cerca de 45 horas mensais. As principais ocorrências são de infarto, acidente vascular cerebral, que seria o AVC, acidente de trânsito e traumas em rodovias. Porém, o serviço aéreo também auxilia no transporte neonatal e no transporte de órgãos. Os helicópteros da base também transportam órgãos para transplantes. Nesses últimos cinco anos, mais de 2.000 voos foram realizados em parceria com o Sistema Estadual de Transplantes, colaborando para que o Paraná se mantenha na liderança nacional de doações e transplantes. A equipe de Maringá é composta por oito médicos, nove enfermeiros, dois comandantes de aeronave e dois mecânicos. Segundo o médico da base, Maurício Lemas, a unidade atendeu em torno de 3.000 ocorrências, refazendo aproximadamente 2.800 horas de voo. Já a base de Londrina conta com nove médicos, seis enfermeiros, dois pilotos e dois mecânicos. Desde a sua implantação, a base atendeu mais de 2.800 ocorrências, perfazendo quase 3.000 horas de voo. A fonte de informações é a Agência Estadual de Notícias. Uma moradora entrou em contato com a nossa equipe para registrar o pedido de poda de árvore. Segundo ela, o pedido já foi feito à secretaria competente. Essa árvore fica na rua Bélis, no Jardim Novo Horizonte. Parte dos galhos estão atingindo a rede elétrica. A pedido dos moradores, a prefeitura fez a poda parcial. Mas, novamente, os galhos voltaram a atingir a fiação. O pedido agora dos moradores é que, novamente, a poda seja feita. É, cortar esse galho aqui, sabe? Esse aqui e aquele lá, que passa caminhão, arrasta. A rua Bélis faz esquina com a Avenida das Palmeiras e, por isso, recebe um grande fluxo de caminhões e carretas. A preocupação dos moradores é que, ao passarem pelo trecho, os galhos fiquem enroscados na rede elétrica e algum acidente aconteça. Ah, eu tenho medo de cair em cima da iluminação, eu tenho medo de quebrar ali e cair em cima da criança. Ah, sei lá, é perigoso, né? Já aconteceu de ficar enroscado na iluminação em algum caminhão que passou por aqui? Não, não. Só arrasta só ali, ó. Em dia de chuva, você fica receosa desses galhos caindo? Fico, fico. É por causa de vento, né? Aí é perigoso. Como o exemplar está saudável e não apresenta risco de queda, o pedido da moradora é que seja feita a poda apenas em alguns galhos. Ah, não é tudo, né, moça? É só esses galhos mesmo que atrapalham a árvore e tudo. Não, porque eu plantei flor ali, ó, também. Eu não quero que corra por causa das flores, né? Apesar de parecer um pedido simples, acaba demonstrando um grande problema que nós temos na nossa cidade. As árvores de grande porte foram plantadas no mesmo lado da rua onde temos muitas fiações. Se você observar, a maior parte das ruas de um lado tem fiação elétrica e do outro lado não. As árvores grandes deveriam ser plantadas onde não tem a fiação. Mas aqui em Holândia, na contramão da situação, essas árvores acabaram sendo plantadas embaixo dos fios, atrapalhando e prejudicando e podendo trazer riscos também para a comunidade. Portanto, a gente espera que o planejamento de uma arborização possa acontecer na cidade, eliminando aí os riscos, né? E fazendo com que a gente tenha árvores mais frondosas, bonitas, floridas no nosso município e com mais qualidade também. E que esse pedido da telespectadora também seja atendido lá pela Secretaria do Meio Ambiente. Muito obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui. Fique agora com a excelente programação da nossa Rede Cultura. E eu volto amanhã com mais informações da nossa cidade e da nossa região. Para todos vocês, uma boa noite. Fique agora com mais informações da nossa região. Nossa reportagem acompanhou um ensaio do coletivo Baila Capucha Baila para o Dia Internacional da Mulher. Dançar no Coletivo Baila Capucha Baila Capucha Baila Capucha Baila no Celere True Sport. Tchau.